A Bahramã se deve para o Rio da Vida. O cara é finjeiro que eu faço esse. Onde o que você faz? Onde o que você faz? Onde você faz o viário? Onde o que você faz o viário? Aqui, meu. Aqui, a Andarça, que eu sou o viante. O que é isso? O que é isso?